Olá, o Valeu, Valei está no ar e hoje é dia de você acompanhar mais um veterinário em ação. Seja muito bem-vindo. Direto do município de Rio Novo do Sul, no estado do Espírito Santo, nossa equipe de reportagem vai acompanhar a jornada de trabalho do médico veterinário Paulo Marino, que diariamente utiliza os produtos da Valê para exercer com segurança a sua profissão. Vamos ver. Paulinha, aqui em Rio Novo do Sul, rebanho bovina de cerca de 15 mil animais, distribuídos em 330 propriedades rurais. E é justamente aqui que fica localizada a Fazenda Pau D'Alho, considerada referência na produção leiteira no estado do Espírito Santo. A fazenda faz parte da Celita, uma das tradicionais cooperativas de laticínios, que tem profissionais veterinários que atendem a todos os pecuaristas desta região. E é justamente aqui que encontramos também o profissional Paulo Marino, que é formado pela Universidade Federal Fluminense do estado do Rio de Janeiro e que faz parte desse talentoso time de profissionais. A Fazenda Pau D'Alho dedica-se à criação de vacas leiteiras no sistema semi-extensivo. São 400 animais da raça girolando e produzem uma média de 5 mil litros de leite por dia. Atualmente, a propriedade está entre as cinco maiores produtoras de leite da cooperativa Celita. E para garantir bons resultados produtivos e financeiros, a propriedade não descuida da saúde dos animais. Para auxiliá-los nesta tarefa, entra em cena o veterinário Paulo Marino. Oi, Elimário. Tudo bom? Como é que está? Tudo jóia? Oi, Jack. Oi, Eduardo. Tudo bem? Fui bem, graças a Deus. E aí? Bastante trabalho para hoje? Bastante. Vamos tocar as nevilhas. Vamos começar? Vamos começar. Vamos fazer uma ETF. Vamos fazer mais uma nova, né? Sim. Tocar as passadas. Vamos lá, então. Então tá bom. Aí, Elimário, eu trouxe também o curso zero para a gente aplicar nas bezerras com diarreia. Aí parece que o produto funcionou muito bem, né? Aí eu trouxe mais um pouco, aí depois a gente vai medicar as bezerras. Sim, é. Aqui nós estamos sofrendo um lote de animais, todas novilhas, para ver se elas já estão aptas para fazer uma EATF. Se elas já estão ciclando ou se pelo menos já estão próximas a ciclar. E algumas ainda são infantis e tudo, então a gente não faz. Então eu avalio assim, a nível de curral ABC. A são as boas, as ótimas, vamos dizer assim, B regular e C imaturas ainda. Aqui também, ó. C. Imatura ainda para fazer uma EATF. Olha, essa aqui já é uma novilha mais preparada. Ela tem inclusive um corpo lúteo. Então isso significa que ela já está ciclando. Essa tá boa. O que nós estamos fazendo hoje é o dia a dia da fazenda, tá? Pelo menos uma vez por semana ou duas a gente faz essa rotina. Além do aspecto uterino, né? A gente avalia os gornos, os ovários, para ver em que fase de ciclo a vaca está, se ela está em anexo, se ela está ciclando ou não. A gente também olha a parte do estado corporal do animal, porque um animal muito obeso ou muito magro também prejudica os resultados de uma EATF. Esse animal aqui é um exemplo, porque embora a parte uterina não esteja tão ruim, talvez ela até respondesse a uma EATF, mas por ela estar em um estado corporal ruim, eu primeiro vou procurar recuperar um pouco esse estado corporal, para depois então colocá-la num programa de EATF. Quando ela for solta, vocês podem observar que ela não está em um estado corporal bom, embora a parte uterina não esteja tão ruim para uma EATF. Mas nós vamos deixar ela por uma segunda vez. Bom pessoal, nós aqui temos uma bezerra que está com uma diarreiazinha, uma diarreia não infecciosa. Então eu vou usar nela agora o curso zero, que é um produto muito bom para esse tipo de diarreia. E geralmente com uma dose só a gente consegue controlar. Então eu vou ministrar agora nessa bezerrinha que está com diarreia. É o conteúdo todo da Birnaga. Muito fácil de administrar, em razão de ser em gel. Praticamente a perda é zero na hora de dar na boca do animal. Essa assistência técnica programada é muito importante. Ele mais não tem só na parte veterinária, mas também na parte agronômica, a zootécnica, a nutrição, tem outros colegas que fazem. Então é uma propriedade que está caminhando a passos largos, né? Eu acho que o nosso dia a dia, ele é bem variado, né? A gente não tem uma rotina assim, né? Sempre tem coisas novas, aprendendo coisas novas. Então isso sempre foi um estímulo, né? Para que a gente esteja sempre buscando mais, aprendendo mais. Então isso é muito gratificante para mim. Embora eu já tenha 30 anos de profissão, mas eu estou aqui hoje como se eu estivesse começando a minha profissão, fazendo tudo com muita satisfação. Principalmente numa propriedade tão tecnificada como essa, né? Onde a gente tem quase que todas as tecnologias empregadas. Então tudo isso a gente nos estimula muito a continuar, a aprender cada vez mais e dar prosseguimento a esse trabalho, né? Eu acho que é uma profissão, assim, muito gratificante, né? Então tudo isso é o nosso dia a dia, é bom demais. É uma paixão. O proprietário da fazenda, Elimário Petelli Fiório, é um apaixonado pela atividade leiteira. Ele acompanha todo o trabalho de perto e sabe da importância do veterinário nas atividades da fazenda e na parceria com a Valê na saúde dos animais. O Paulo, nosso veterinário, dá uma assistência anual, né? Todo mês ele está nos assistindo três, quatro vezes por mês ou mais, conforme a gente precisa, ele vem. A Selita também disponibiliza um veterinário de plantão lá no dia a dia dela. O Eduardo, como veterinário da Valê, tem informado a gente o que usar, o que não usar. E ele é insistente e com a assistência dele a gente foi cada vez colocando mais produto da Valê. Como o curso zero, nas diarreias e estamos implantando na área reprodutiva também. Eu acredito que estamos tendo sucesso com os remédios da Valê. Com o Paulo indicando os nossos produtos, não só ele, como outros veterinários da cooperativa, que a gente vem fomentando um trabalho de introdução de produto e fortalecimento da marca Valê, a gente tem crescido bastante o giro na revenda e ajudado a fortalecer a parceria entre o produtor, Valê, cooperativo e veterinários. Então a gente vem fazendo um trabalho gradativo de fortalecimento da marca, junto com os pecuaristas da região do Espírito Santo. Esse é o Paulo Marino, um profissional dedicado que ama a profissão e até dá dicas para quem pretende investir na medicina veterinária. Hoje, infelizmente, os adolescentes procuram muito a profissão atrás de dinheiro, de remuneração. Você vê que a maioria dos adolescentes querem fazer medicina, querem fazer isso. Às vezes não tem nenhum dom para aquilo. Então a única recomendação que eu daria a um colega que queira fazer veterinária é que ele faça se realmente ele gosta de lidar com os animais, se esse realmente é o dia a dia que ele quer para a vida dele, porque tem que ter amor, tem que ter dedicação, porque não é fácil. A profissão de veterinária é difícil. É uma carreira que tem um leque muito amplo. Mas em qualquer desses setores que o colega veterinário estiver, ele tem que estar fazendo porque ele gosta daquilo. Não porque vai ganhar dinheiro ou vai ganhar pouco dinheiro ou muito dinheiro. E escolher essa profissão realmente por amor a ela, por gostar dos animais. Só isso. Bacana. Parabéns então ao Paulo pelo trabalho realizado nas propriedades capixabas. O Valeu, Valeu de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Eu te espero na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau. A dica Valeu de hoje é para você, amigo pecuário. Que quer melhorar a produtividade dos seus animais e confia na força de um produto que foi pioneiro e há 30 anos é líder de mercado. Estamos falando do Móvel Modificador Orgânico da Valeu. Um produto formulado com aminoácidos de fonte segura, sais minerais e vitaminas. Quem está aqui comigo é o gerente de produtos da Valeu, Flávio Moraes. Ele que é responsável pelo Móvel Modificador Orgânico da Valeu. Não é à toa que esse é um produto líder de mercado, né Flávio? Não é mesmo, Paulinha. A Valeu investiu muito conhecimento e tecnologia no desenvolvimento desse produto. Um produto natural, seguro e formulado com os principais componentes responsáveis por ativar o metabolismo. Melhorando assim a conversão alimentar dos animais. Além disso, é uma fonte de reposição nas carências nutricionais e um ótimo ativador orgânico durante e após situações de estresse. Vale a pena lembrar que é um produto testado e comprovado cientificamente. E por você, amigo pecuarista, que percebeu a melhora dos seus rebanhos. Claro, além de tudo isso, é descarte zero para o leite e para a carne. E vale lembrar que tem uma promoção muito especial para os pecuaristas que comprarem o Móvel Modificador Orgânico. Exatamente. Na compra de 12 frascos do Móvel de 500ml, você ganha essa exclusiva caixa de transporte para vacinas. Nós sabemos o quanto é importante preservar a temperatura da vacina dentro do ideal. Sendo assim, você aproveita o manejo para vacinar os animais e investe em produtividade aplicando o Móvel. É isso aí, bacana, né, Flávio? E você, pecuarista, já pode encontrar essa promoção nas principais lojas agropecuárias parceiras da Valê em todo o Brasil. Move 30 anos na liderança da pecuária brasileira.